Saravá, caros amigos e irmãos umbandistas, que eu chorar te abençoe, me abençoe e nos abençoe. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, responsável do território de Umbana Senzala de Preto Velho da cidade de São José de Rio Preto, interior de São Paulo. Antes de começarmos esse vídeo, eu vou pedir para vocês curtir, compartilhar, inscrever no canal, deixar uma mensagem Saravá Senzala e vamos direto ao vídeo. Deixa uma mensagem Saravá Senzala e já curte o vídeo, para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para várias e várias pessoas e o YouTube passar esse vídeo para mais pessoas. O que é o tema de hoje? Você precisa desenvolver a sua mediunidade. Você já chegou em terreiros que os guias espirituais ou o pai de santo ou qualquer pessoa chegou e falou assim, você precisa desenvolver a sua mediunidade porque senão a sua vida não vai andar. Eu também falava isso, viu? É, também falava isso. Só que existem casos e casos. Gustavo, uma pessoa que é milionária e você sabe que ela tem mediunidade, se todos nós temos mediunidade, por que ela não vai em lugar algum? Meu irmão, porque existem pessoas e pessoas. Existem pessoas que têm necessidade de desenvolver a mediunidade através da incorporação, ajudar outras pessoas com seus guias espirituais. Existem pessoas que o desenvolver a mediunidade é simplesmente ajudar em um terreiro, um centro espírita, uma igreja católica, uma igreja evangélica, qualquer outra religião, seja ela qual for. Existem pessoas que o desenvolver a mediunidade é simplesmente o contato com Deus, porque de repente em outra encarnação a pessoa era um ateu. A partir do momento que aquela pessoa tem o seu altarzinho em casa, ou entra em conexão com o sagrado, ou firma a sua vela para o seu mas de guarda, está perfeito. Então não tem como você colocar todo mundo em uma mesma caixa. Não tem como. Existem muitas vezes que os guias espirituais chegam e falam para a sua vida andar você precisa desenvolver a sua mediunidade. São casos específicos de determinadas pessoas específicas. O porquê, Gustavo? Porque você tem uma missão de trabalhar incorporado e quando você não está trabalhando incorporado, por mais que você saiba que você tem essa missão, o que acontece? Você puxa muita energia, aí começa a te dar dor de cabeça, começa a te dar mal-estar. Se você chega num lugar que tem muita bebida, muita droga, você não se sente bem. Se tem briga próximo de você, te dá dor nas costas. Você não fica bem de forma alguma. E isso atrapalha. Só que existem muitas pessoas que não. A pessoa sabe que precisa desenvolver a mediunidade, mas a única coisa que ela precisa é de tomar um passo. Uma vez por semana e está tudo certo. E de repente ajudar lá no terreiro, fazendo uma coisa em outra, está perfeito. Só que você só desenvolve a sua mediunidade, se a Umbanda é incorporação ou manifestação de um espírito para a prática da caridade, você tem que fazer aquilo você querendo. Você não é obrigado de forma alguma a desenvolver a sua mediunidade. Existem pessoas que sentou com o guia espiritual, acontece aqui no terreiro. A gíria começou 8 horas, se o guia ficar até 3 horas da manhã, a pessoa fica conversando. Você falou para a pessoa que ela precisa desenvolver a mediunidade, a pessoa não volta nem no terreiro mais. Ela tem medo. Mas o que as pessoas têm medo? Responsabilidade. As pessoas têm medo de errar. Porque muitas vezes as pessoas não são responsáveis nem consigo próprio. E a partir do momento que você sabe que você passa informação que pode mudar a vida das pessoas ou pode atrapalhar a vida das pessoas e você é uma pessoa extremamente inseguro ou insegura, você não quer desenvolver a sua mediunidade. Você não quer essa responsabilidade para você. Você quer chegar numa sexta-feira, beber tua cachaça, comer tua carne. Você não quer ficar de preceito. Você quer chegar o quê? 8 horas da noite ao centro? Beleza. 7 horas, 6 horas eu cheguei de serviço, tomei meu banho, 7 horas eu vou para lá, escuto o barulho da tabaca, que me faz muito bem. E se eu tiver mal, a responsabilidade é do guia. Porque eu não tenho um guia em terra, então ele que resolva meus problemas. Se eu preciso de um trabalho, eu vou no terreiro de umbanda. Agora, e você? Você tem essa mesma pegada. Só que você não quer desenvolver isso, você não quer essa responsabilidade. Aí sim, no teu caso específico, você começa a ficar mal. Você começa a dar aquela dor de cabeça aqui no chácara frontal, porque é muita energia que dissipa. Tem que jogar fora. E aquela cabeça, você toma tudo quanto é remédio que você imaginar, e nunca melhora. Você pega na mão de uma pessoa, está no meio do lugar, aquela dor nas costas, que falta te matar. E você não sabe de onde que é. E muitas vezes, enxaqueca crônica. Você é nervoso, de uma hora pra outra, tem uma oscilação de humor que você não sabe de onde que é. Meu irmão, você tem que entender o seguinte, existem casos e casos. Eu falei no começo do vídeo, uma pessoa milionária. Só que você vê aquela pessoa que tem muito dinheiro e precisa desenvolver a mediunidade dele, só que aquilo não necessariamente ela precisa desenvolver a mediunidade pro ato da incorporação. A pessoa tá sempre equilibrada, a pessoa não passa mal, a pessoa não tá com problema nenhum, a família tá bem. Você vai falar que aquela pessoa precisa desenvolver a mediunidade pra quê? Ela tem o livre-arbítrio, você também tem o livre-arbítrio, que é o direito de ir e vir. Você faz da sua vida exatamente o que você quiser. Gustavo, eu não quero desenvolver a mediunidade, vou continuar com dor de cabeça, vou continuar sofrendo e pronto. Beleza? Tá tudo perfeito. Só que toda ação tem uma reação. Você não pode chegar e falar Deus, o Senhor é ruim pra mim. De forma alguma, quem escolheu a missão espiritual de vir aqui foi você. Os guias espirituais só falaram que pra você pagar a sua dívida, pra ficar mais fácil, você podia vir como médium. Mas eu não lembro. Ó, é muito simples, já imaginou se você guardasse todas as informações de todas as encarnações que você tinha passado, você era o rei do conhecimento aqui no plano terreno? Então eu falo pra vocês, meus irmãos, não se compare com outras pessoas. Cada um é cada um, cada um no teu espaço e cada um tem sua missão. Simples assim. Se o guia falou pra você que você precisa desenvolver a sua mediunidade, você não é obrigado. Só que se por um acaso ele falou pra você melhorar as suas dores de cabeça, essa dor no corpo ou energias negativas que estão na sua casa, é uma coisa bem específica pra você. e de repente você e seu irmão foi no terreiro e só você passa mal. Você sim precisa desenvolver pra incorporar. Seu irmão é um. São pessoas e pessoas. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tá no caminho, cada pessoa tem uma missão. Entenda isso. Tá entendendo? Esse era o vídeo de hoje. Espero que esse vídeo ajude várias e várias pessoas. Se você tem uma missão, meu irmão, não sofra com isso. Não fique com medo disso. Porque muitas vezes você vai ajudar várias e várias pessoas. você vai se ajudar. Você vai prosperar a sua vida. Porque muitas vezes a sua vida não anda de forma alguma. Porque tem um milhão de obsessores atrapalhando a sua vida. E é só com a incorporação. Porque quando você descarrega, quando você vai tomar um passe, muitas vezes você descarrega o interno e o externo. Só que quando você incorpora os seus guias espirituais, aquilo internamente é descarregado e dissipado toda e qualquer energia negativa. Agora, se esse vídeo serviu pra você, se bateu no seu coração, desenvolva a sua mediunidade, ajude várias e várias pessoas que estão passando o mesmo problema que você ou pior que você. Que Oxalá abençoe a todos. Quem gostou do vídeo, curte, compartilhe, se inscreva no canal. Deixe uma mensagem de Saravá Senzala. E, está precisando de uma limpeza espiritual à distância, um trabalho de abertura de caminho ou relacionamento não está bom? Entre em contato pelo telefone 1799-143-7770. Saravá Senzala. E aí,